Gente, olha aqui essa mesa, isso aqui tudo é livro, mais livros aqui pelo chão que a Jéssica, por onde ela anda, ela tá lendo. Olha aqui pra vocês verem o quarto dela, o quarto dela quase não tem espaço nem pra ela deitar. Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? A Jéssica, ela é estudante, ela tá cursando, ela quer fazer medicina, ela tá fazendo cursinho. Então a vida da Jéssica é uma loucura e a gente tá aqui hoje pra falar um pouco sobre isso. Jéssica, me fala, como que é a tua vida de cursinho? É corrida, muito corrida. Eu tenho uma aula das sete e meia, às doze e cinquenta, eu chego em casa, quando eu vou em casa, almoço correndo, porque duas horas eu tenho que seguir todos os meus horários de estudo. E revisar tudo que eu vi no dia. Às vezes, às duas horas da manhã, meu Deus, não vai dar tempo de terminar, eu tenho que dormir, que eu acordo cedo pra fazer comida. É loucura. E mesmo com essa vida corrida de cursinho, e você encontra tempo ainda pra vir aqui ver teus familiares, vir ver a gente, passar alguns momentos aqui, nem que seja rápido. Como que é isso? Como você consegue conciliar a tua vida estudantil com a tua vida familiar, com a tua vida social? É, às vezes, esse ano passado, no último semestre eu tava vindo mais pouco, bem menos. Eu venho na sexta-feira, perco aula no sábado. Porque até no sábado você estuda? Até, às vezes, em dia de domingo eu tenho aula de manhã. Então, quando eu venho pra cá, eu abro mão um pouquinho e venho. Porque isso também é importante, esse contato com a família também é importante. E dia de domingo também eu abro mão, porque eu vou na igreja, eu participo, tudo, as reuniões. Porque você também acha que não vale a pena você ficar focada só no estudo 24 horas? É, porque às vezes não tem mais rendimento. É verdade. E agora me conta um pouco da tua experiência com o Enem. O Enem é uma prova que ele visa habilidade e competência do aluno. Entendeu? Você tem que ter uma boa interpretação, tem questões de matemática que basta você ter uma interpretação boa. Às vezes a resposta tá na questão já lá em cima. Então, se você tiver uma boa interpretação, você consegue, entendeu? Esse ano mesmo eu me superei em matemática, porque todos os anos eu só tirava 500, 500 e poucos. Esse ano eu tirei 830. Matemática. De matemática, eu me superei esse ano em matemática. E na redação? Redação eu tirei 850. Parabéns. Sim, esse ano não vai dar pra mim passar, por mais que eu tenha ido bem. Igual meu pai falou, eu bati na trava e voltei. Vou ter que estudar mais. Mas o Enem é isso e ele exige muita atenção, estudo, porque agora o governo determinou que é só o Enem. Isso às vezes é bom, porque não é qualquer um que vai entrar na faculdade. Apesar de cota que puxa um, apesar de um monte de coisa, mas você vai ter que estudar. Porque o Enem não é fácil. Não é fácil, o Enem não é fácil. E me fala uma coisa, igual você falou que foi lá, que bateu na trava e voltou. E ficou faltando quantos pontos pra você ir? Eu joguei minha nota pra duas faculdades. A primeira opção é a UFT, que eu quero estudar aqui em Tocantins. Aqui é a UFT de Palmas. Isso. E a segunda opção eu joguei pra Manaus. Manaus, olha que legal, Manaus. Pessoal de Manaus, beijo pra vocês. Porque a minha nota de corte ficou 700 e na UFT é 750. No Manaus tava 700 e alguma coisinha. Então foi muito pouco, porque tem cota, tem um monte de coisa. Então eu tinha que ter tirado 800 pra ninguém me tirar. Nossa, mas ainda você tá com esperança de ter uma segunda chamada ou não? Sim. É, pode até ser, mas eu já tô consciente que eu vou ter que estudar mais. Ter que estudar mais esse ano de 2021. E ver onde eu errei também ano passado. É, porque cada vez que você faz, você adquire mais experiência, certo? Outra coisa, Jéssica, me explica aí a diferença do Enem pro vestibular. Olha, na minha concepção, eu preferia o vestibular tradicional. Apesar de que o Enem, ele não tem questões específicas, igual o vestibular tradicional. Mas igual o vestibular de algumas federais. Era bem melhor do que o Enem, era menos questões, mais tempo. A redação... Não que a redação do Enem seja ruim, os temas sempre são bem fáceis, tem um tema bem trabalhado, tudo. Mas eu prefiro o vestibular tradicional. Tanto que o vestibular tinha duas vezes num ano, e o Enem é só uma. Então você tem que esperar o ano inteiro pra fazer o Enem. É, fica mais concorrido ainda, no caso. Bem mais concorrido. E ela tem toda uma programação de estudo. Pras pessoas que estão nesse mesmo barco, Jéssica, estudando, porque ela quer fazer medicina, ela quer passar. Ela é muito nova ainda, eu sei que cada ano que ela estuda, ela vai adquirir mais experiência e mais conhecimento, porque ela é bem focada. Pra esse povo aí, essa galera, esses jovens que estão no mesmo dilema que você, qual o recado que você deixa pra esse povo? Motivação, né? Não desistir jamais. Fora. Fora o foco também. Tem que abrir mão de muita coisa, muita coisa. Pra quem gosta de uma festa, uma balada. Igual algumas pessoas que estudam comigo. Eles, ah, não vou abrir mão disso. Gente, mas tem que abrir, tem que estudar. Eu abro mão da minha casa, do meu conforto, da minha cidade, dos meus pais, dos meus amigos. Dos meus amigos. E tô lá sozinha estudando. Então, não é possível que vocês não consigam abrir mão disso. Porque não é fácil. Não é fácil passar em medicina. É muito concorrido. Tem gente melhor do que a gente, a gente tem que assumir isso. É. Entendeu? Então, a concorrência sempre vai ter. Mas você tem que se superar. Você tem que tentar ser o melhor. E não desistir. Porque não é fácil. Não desistir jamais. Eu tô aqui. Eu apoio a Jéssica nesse projeto. Eu quero muito. Sempre quando eu mando uma mensagem pra ela, eu já mando chamando ela de médica, de tal. Por quê? Porque a gente sonha com isso. A gente já vê ela como médica. E a gente tem certeza que vai acontecer. Então, é isso. Eu tô deixando aqui a experiência da Jéssica com o Enem, com o vestibular. E se você gostou desse vídeo, de vídeos assim, deixa aí nos comentários. Deixa aí seu curtir. Muito obrigada por assistir. E fiquem todos na paz. Manda beijo, Jéssica. Tchau, gente. Beijo.